Certo, amigo incrível! Hoje é o dia das pernas! Desculpe, o da axila já foi na última semana. Antes de começarmos a queimar a gordura dessas coxas, vamos iniciar com um bom aquecimento. É necessário fazer o sangue fluir, esticar os músculos e tendões. Não quero forçar nada. Ai, curti isso! 1. Polichinelos Fique em pé, com os pés juntos e os braços ao lado do corpo. 2. Pule, afaste os pés e mova os braços sobre a cabeça. Em seguida, volte para a posição inicial. Imagine ficar preso em uma ilha deserta e ver um navio passando ao longe. Pule e acene, como se estivesse tentando fazer sinal para ele. Vamos, essa é sua única chance! Curiosidade Se você comesse um biscoito de chocolate, teria que fazer polichinelos por 7 minutos sem parar para queimar essas calorias. Próximo! 2. Agachamentos Fique em pé novamente, mas com seus pés na largura do quadril. Dessa vez, imagine que está prestes a se sentar em uma cadeira imaginária. Mantenha as costas retas. Seus joelhos não devem passar dos dedos dos pés. Certifique-se de que eles estejam em ângulos de 90 graus. Nada de meios agachamentos sob a minha supervisão. Você pode manter as mãos entrelaçadas na frente do peito ou estender os braços à sua frente para adicionar algum exercício de braço a essa festa de perna. Quando ganhar força nas coxas e nos glúteos, pode adicionar pesos. Caso sinta cansaço, considere o seguinte. O recorde mundial do número de agachamentos, feitos em uma hora, pertence a Paddy Doyle, do Reino Unido. Ele foi capaz de agachar 4.708 vezes. O cara pode manter o recorde. 3. Afundo alternado Mantenha reta a parte superior do corpo e dê um passo à frente com um dos pés. Continue abaixando até que ambos os joelhos estejam em 90 graus. Eu não esperava tanta geometria no preparo físico. Quando chegar a esse ponto, volte para a posição inicial. Certifique-se de manter o quadril reto. Isso significa voltado para a frente. E as costas retas. Mantenha o olhar à sua frente. Dica profissional. Ajuda quando tem uma TV ali ou um donut pendurado no teto. Os afundos tonificam perfeitamente os músculos das coxas e ajudam a queimar gordura ao redor da cintura. E o próximo exercício. 4. Círculos de perna Deite-se de costas e levante uma perna em direção ao teto. Agora faça um círculo grande com ela. Para fora, para baixo até quase tocar sua outra perna. Para o outro lado e voltando em direção ao teto novamente. Mantenha essa perna esticada o tempo todo. Faremos 5 círculos no sentido horário. E 5 no sentido anti-horário para cada perna. Imagine que seu pé é uma varinha mágica e você está tentando lançar um feitiço no teto. Desapareça um teios de aranhos. Ah, não. Não funcionou. A chave para realizar esse exercício corretamente é o ritmo. Faça devagar. Não estamos em uma competição para ver quem consegue desenhar mais círculos no ar. Executar mais rápido não vai trabalhar tanto os músculos da coxa. Ok, acabamos. Número 5. Glúteo em 4 apoios com chute. Eu poderia chutar de volta. Fique de 4 com os ombros acima dos pulsos e os quadris alinhados com os joelhos. Esse aqui é meio complicado, então me siga. Levante o pé esquerdo, enquanto mantenha o joelho dobrado em um ângulo reto. A coxa deve ficar paralela ao chão e a panturrilha perpendicular, se quisermos ser mais exigentes. Estique essa perna atrás de você, traga-a de volta e abaixe-a de volta no chão. Repita do outro lado. O segredo desse exercício é isolar os músculos da coxa e usar somente eles para levantar as pernas. A posição correta do corpo ajuda nisso. O erro mais comum é deixar a barriga cair. Flexione seu abdômen para manter as costas retas. Além disso, certifique-se de não se mover muito rápido e não deixe seus quadris girarem. Número 6. Ponte para os glúteos. Deite-se de costas, dobre os joelhos e plante os pés no chão. Agora, levante o quadril de modo que o corpo forme uma linha reta. Segure a ponte por alguns segundos. Depois, abaixe lentamente. Não se apresse. Use os músculos da coxa para levantar o corpo, não os das costas. Você pode fazer a ponte para os glúteos com uma perna. Os passos são os mesmos. Basta levantar uma das pernas. Assim, corta seu ponto de apoio pela metade. Então, a coxa, que não é levantada, precisa trabalhar em dobro. Ok, acho que você entendeu bem. Eu deixei o mais difícil para o final. Número 7. Burpees. Esse é difícil. Fique em pé, pernas na largura do quadril. Agache-se, toque o chão e chute as pernas para trás, para a posição de flexão. Inverta o movimento para se levantar. Repita essas etapas e faremos o máximo que pudermos em 20 segundos. Aqui vamos nós! Estou aqui junto com você! Primeiro, tente fazer devagar algumas vezes para se acostumar com os movimentos. Quando ficar bom nisso, adicione uma flexão quando estiver na posição de prancha e dê um pulo ao se levantar. O corpo humano possui cerca de 650 músculos. No momento, você está usando quase todos. Lembra daquele biscoito de chocolate que precisou de 7 minutos de polichinelos para queimá-lo? Com os burpees, isso leva apenas 3 minutos. Seu coração também está recebendo um treino intenso. Isso fará com que você queime calorias, mesmo depois de terminar de executar os burpees. Depois de algo assim, precisamos nos acalmar. Você deve sempre relaxar os músculos e fazer com que sua frequência cardíaca volte ao normal após qualquer sessão de treino. Então, sente-se, feche os olhos, pense naquele milkshake... Ups, quero dizer, inspire fundo. Agora, expire, puxe as pernas para frente e tente alcançar os dedos dos pés sem dobrar os joelhos. Ok, abra as pernas para os lados e tente se inclinar para frente o máximo que puder. Algumas pessoas podem encostar a barriga no chão. Eu não sou uma delas. Onde está aquele milkshake? Mas tudo com moderação. Não se esqueça de que leva cerca de 2 dias para seus músculos se recuperarem totalmente do estresse. 2 a 3 sessões de treinamento por semana serão suficientes. Combinando com uma dieta certa, você terá coxas mais finas e tonificadas dentro de 1 mês. Com alimentos ricos em proteínas, ovos, peixe, queijo, leite, iogurte, feijão e nozes, devem se tornar itens frequentes em seu menu. A proteína fará com que você se sinta satisfeito por mais tempo. Também o manterá energizado ao longo do dia. O que significa que você não vai buscar guloseimas. Sim, seu corpo meio que o prepara para falhar nessa. Seu cérebro deseja um aumento instantâneo de energia. Ele o leva até a geladeira, você pega um refrigerante, vai até o armário... Hum, biscoitos! Mas não desta vez, cérebro! Estou no controle agora! Beba mais água também. Isso deve reduzir a ingestão de sal. Quando você deseja salgadinhos, seu cérebro provavelmente está com sede de água. Ele pensa, o sal fará meu dono procurar por H2O. Sim, é o plano perfeito. O que realmente acaba acontecendo. Eu devoro o pacote inteiro e, para descer, nada melhor que um refrigerante. E se você não consegue encontrar tempo no seu dia para fazer algum treinamento, encaixe os exercícios nas atividades que precisa fazer de qualquer maneira. Caminhe até a cozinha em afundos. Pegue um saco de lixo com agachamentos. Não se esqueça de acenar para a sua vizinha enquanto faz os polichinelos. Olá, Susan! Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.